Senhor presidente, eu gostaria em primeiro lugar nessa noite de comprometá-lo pelo seu pronunciamento. Importante a voz do Congresso se fazer ouvir nesse momento de tamanha estabilidade que o nosso país vive, em função da falta de liderança no poder central para nós enfrentarmos essa pandemia do coronavírus, as dificuldades econômicas e tudo o que estamos vivendo. Eu gostaria de me solidarizar com o povo do meu estado do Amapá, que nós chegamos a 173 mortes num estado muito pequeno, onde todos se conhecem, então tem sido muito doloroso para as pessoas do estado do Amapá conviverem com essas mortes que estão muito próximas e que trazem muito sofrimento para todas. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que essa nossa emenda, ela busca estabelecer que o reajuste do salário mínimo seja feito em atendimento ao que diz a nossa Constituição Federal, no seu artigo 7º, no seu inciso 4º, mas estabelece isso, é uma decisão constitucional do legislador que nós tenhamos um salário mínimo e que ele seja protegido. Então que o reajuste seja feito, no mínimo, pelo índice nacional de preços ao consumidor, que é o que reflete e melhora a inflação de bens comprados pelos trabalhadores brasileiros. É fundamental que nós estabeleçamos o direito da reposição das perdas inflacionárias acumuladas nos 12 meses anteriores, ao dia 1º de janeiro. Então isso é uma questão civilizatória. Nós tivemos aqui, em alguns momentos da nossa história recente, a possibilidade de compreender a importância que esse reajuste teve no combate à pobreza. Uma delas, eu cito, em 1995, quando o salário mínimo saiu de R$ 64,90 para R$ 100, nós tivemos uma queda da pobreza de 10%. Entre 2002 e 2013, a política de reajuste do poder real de compra do salário mínimo teve o poder de combater as desigualdades, a pobreza e de colocar recursos importantes. Para se ter uma ideia, no último reajuste, para R$ 998,00, foram injetados R$ 27 bilhões na economia. Então, veja, esse discurso de que reajustar salário mínimo prejudica o trabalhador é discurso de patrão, porque o dinheiro que vai para a mão do trabalhador ele aquece a nossa economia, ele promove desenvolvimento e é uma questão de justiça social aprovarmos essa emenda e garantimos, pelo menos, a reposição inflacionária, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.